A questão dos refugiados é outra história complicada, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar uma situação aqui que eu quero que vocês entendam. Olha, essa aqui. Olha, vamos falar de refugiados. Olha só. Desde o dia 24 de fevereiro, desde o dia 24 de fevereiro, 15 milhões e 800 mil pessoas... 15 milhões e 800 mil pessoas... Desde o dia 24 de fevereiro, 15 milhões e 800 mil pessoas deixaram a Ucrânia. Desses 15 milhões, 8 milhões e 125 mil voltaram. Só que... Então você tem um saldo aí de mais ou menos 7 milhões e 700 mil pessoas fora da Ucrânia. Desses 7 milhões e 700 mil pessoas fora da Ucrânia, você tem 2 milhões e 800 mil pessoas na Rússia. 2 milhões e 800 mil ucranianos estão na Rússia. Os restantes, o restante está na Europa. O restante está na Europa. Então você deve ter na Europa mais ou menos uns 5 milhões de ucranianos. Você tem 2 milhões e 800 mil na Rússia e mais ou menos uns 4 milhões e 900 mil na Europa. Então tem muito ucraniano na Rússia, gente. Mas quando eu digo muito ucraniano, é muito ucraniano mesmo. 2 milhões e 800 mil ucranianos na Rússia. Se eu fiz o vídeo hoje, muita gente não acreditou, mas é verdade. Eu fiz o vídeo hoje, mas é verdade. Então é complicado essas coisas. É a Rússia colheu tudo isso. É dado que a gente usa, dados da Acnur, né, gente? São os dados da Acnur, né? Então é correto. Você olha ali e fala, pô, realmente... Tudo que eu passo aqui, vocês têm que comprovar. Eu não vou invertar as coisas da cartola, né? É, tem isso também. O crâniano pode virar um curdistão, sim. Pode virar. Ninguém duvida, gente, que... Ó, o senhor tinha que ver os carros de luxo com as placas... É, quem tem dinheiro sai, né? A elite vai sair, não vai ficar lá, né? Bruno, ó, o comandante acha que a Rússia tá enxugando o gelo, pois a cada soldado ucraniano que elimina tem mais mil soldados da OTAN. Você tem que falar isso pro Biden, não pra mim. Vocês não têm que falar pra mim, não, gente. O meu trabalho é só comentar isso aqui. Vai lá pro Biden. O Biden quer negociar. Fala pra ele. Gente, eu vou ser sincero pra vocês. É, tem uma diferença entre a maneira com que a maior parte das pessoas olha esses fatos e como a gente, que é do ramo, olha. Eu olho muitas colateralidades. As coisas não estão bem pra Ucrânia e não estão bem pros militares americanos. Os caras já se tocaram que pode dar rolo ali. Não ali, mas fora. Eles já se tocaram que da noite pro dia pode haver uma guerra em Taiwan. Pode. Da noite pro dia pode. A indústria de defesa dos Estados Unidos vai levar dois anos pra repor o que foi gasto na Ucrânia. Então, os militares americanos já colocaram a barba de molho. Eles olharam e falaram, nossos estoques estão perigosamente baixos. Se a gente tiver que entrar em guerra em Taiwan hoje, vai complicar.